Vamos dar início aos trabalhos de hoje, que é onde poderá haver e deverá haver uma maior participação de todos na discussão. E eu vou já chamar para a primeira mesa de um debate aberto, Lúcia Soto, que é da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Saúde, que vai estar coordenando essa roda de conversa, esse debate aberto sobre desafios locais para a construção dos sistemas únicos de saúde. Teremos como problematizadores Mário Róveri, representante do Ministério da Província de Buenos Aires, Cademário. Luiz Eugênio Portela, presidente da Federação Mundial da Saúde Pública, ex-presidente da Brasco. Carolina Tetemboen, pesquisadora da Universidade Autônoma de México. que ontem nos brindou com uma bela apresentação sobre o processo de reforma do México. Gílio Prado, pesquisador da Universidade Nacional de José Paz e Alames, nosso coordenador da Alames em Buenos Aires. Cadê Gílio? Cadê Gílio, estava lá fora? Estaba por aí fora. Muito bem, esse é então o componente da mesa de hoje e espero que tenhamos uma boa discussão sobre os inúmeros desafios. Dr. Giglio, por favor, tem a palavra. Lucia. Sim? Sim, tu? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Vamos a empezar entonces nuestra mesa, perdón, estaba conversando con Luis Eugenio, para que intentemos hacer una presentación de cada una de las personas, lo más brevemente posible, lo más brevemente posible, pero también sin que perdamos la riqueza de aquello que van a traer para nosotros en esta discusión, también para permitir que haya una red de conversación entre todos, que es el objetivo de hoy. Entonces ya voy a pasar la palabra para Julio. Para un Mario. No, perdón, para un Mario, que está aquí a mi lado, para que haga su... para que empiece a hablar. Tiene la palabra. Muchas gracias, Mario. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos y a todas y a todes. Ha dado un enorme gusto estar aquí. Es un gusto estar aquí, es un privilegio poder estar compartiendo algunas reflexiones, con todos ustedes. Con todos ustedes. Desculpa, pero voy a hablar en argentino. Y solo espero que la traducción pueda hablar suficientemente tranquilo para que pueda entrar en esa traducción. Yo no resistí a la tentación de hacer alguna reflexión un poco más macro, que yo creo que quedaron plutuantes ontem. Hay muchos temas para el debate, y yo creo que estaban que quedaron un poco plutuantes. Es por eso que voy a tener algunas cosas en una presentación. Voy a pasar aquí, antes diría telegráficamente, hoy en Twitter, por la velocidad. Y yo quiero que podamos que podamos tener el tiempo que la mesa propone para nosotros. No sé si podrían me ayudar para botar la presentación en la tela. Onde que veo? Sí, va a aparecer ahí en la tela, entonces. Sí. Muy bien, voy a presentar. En este momento, estuve en la directiva de Alarmes, trabajando actualmente en la Escuela de Governo de Salud, María Ferraro. Para los compañeros del Brasil, será muy fácil comprender que es la primera experiencia en Argentina de una experiencia que el Brasil ya ha percorrido, que es la idea de que una escuela de gobierno no es exactamente una escuela de salud pública. Es una escuela de formación de funcionarios, una escuela de formación de cuadros, pero nuestra noción de dirigentes no se queda limitada para la dirección. Entonces, tenemos, por ejemplo, diplomas de gestión, de lideranza estratégica, en la enfermación, o atención primaria de salud comunitaria, dentro de nuestros encargos. y entonces, estamos, por lo decir así, aparato granciano del Ministerio de Salud de la provincia. Entonces, hoy, hoy, a gente escuchó mucho de hablar de economía política, política. Pero, pero, yo me quedaba preguntando, no sé si puedo, no sé si puedo, o que puedo indicar, entonces, economía política, pero de qué? De reforma. De reforma. O de contra-reforma. O de resistencia. O de complicidades. O de líneas de fronteiras móveis. O inclusive de reestatización. Porque todas estas cosas que están pasando hoy en América Latina. Y creo que ayer, cuando llegamos a escuchar, a intentar oír al mismo tiempo, de hacer una comparación, ¿qué puedo aprender al mismo tiempo de Colombia, de Bolivia, de México? Me parece que casi nada se no fuese comprender cada uno de estos países a respecto de K-1C y de su propia historia. Si no se vuelve inintelible con esta comparación, tenemos que lo que está pasando en cada uno de los países en una línea de tiempo. La siguiente, por favor. Pero, entonces, cuando estamos en esta discusión, surgió para mí esta primera reflexión, que ya viene ahora, de longe, que hay que tener de nuevo, ¿no? Entonces, con base en esto, la siguiente, da una idea de, mira, cuidado con esto, estamos hablando de una relación pública-privada, pero como un campo de saber y de poder, ¿no? Yo creo que Mario, el Mario, el Mario, brincó un poquito con el capitalismo cognitivo, pero tenemos que recordar que también el otro persiste. Y el cognitivo ahora reforza. Entonces, Bourdieu habla de campos, que es la disputa de un capital, material y simbólico, a gente podría decirle así, que se hace despliegue, según algunas reglas, pero lo curioso de estas reglas, es que hay alguna cierta complicidad de base. Yo quiero a gente hablar un poquito de esta definición de Bourdieu, de este tema, porque yo creo que aquí todos pueden salir en favor del sector público, pero si a gente botar en la escena el tema de las complicidades con el sector privado, que son mucho más que la distribución de una clientela o una parte de la población. Seguinte, por favor. Entonces, público y privado, a gente puede establecer una cierta danza de relaciones múltiples, a gente podría hablar de relaciones cotidianas en los sistemas de salud de cada uno de nuestros países. Seguinte, por favor. todos a gente estaría de acuerdo en que cuando a gente habla de sistema misto en nuestros países, todos nuestros países tienen alguna forma de sistema misto, tiene una historia. Y esa historia, a gente puede hablar, que comenzó, de cierta manera, con el debate de la seguridad social. Algunos falan del modelo Bismarck, para hacer mucho más fácil, otros falan de la influencia de un fuerte sistema público, que casi siempre a gente esquece de que él viene de una historia de la filantropía. de la cual aún no tiene salida. Porque aún hoy, aquellos que hacen en el sector público tienen que mostrar agradecimiento de semelhante doación. Y al mismo tiempo, quer dizer, a gente oculta el caráter de que los sectores populares financian el sector público. Y además financian respecto a los ingresos mucho más de aquellos que más tienen. que se llama de sistema regresivo impositivo. Y claro, que desde el décado de 70, de Don Johnson, a gente puede hablar de un tremendo impacto, que ya no del sector privado basado en ahorro de médicos, de la poupancia médica, sino un sector privado que compra y vende en el mercado de valores. a gente puede hablar y que tiene inversionistas. Entonces, a gente debe ganar mucho más que por el dinero en el banco para hacer mucho fácil y sencillo. Entonces, allí a gente podría ver una cierta convivencia. Entonces, a gente puede ver lo que hay por detrás de eso. Seguinte, por favor. Entonces, también es privado el complejo médico industrial transnacional y también opera sobre el sector público. A gente tem que lembrar en ese momento que el complejo médico industrializado está llevando consigo todo el sistema de salud europeo. No hay forma de evitar de pensar eso, inclusive de pensar que hoy estamos en la crisis más importante de la historia de la National Gen Service. Nunca antes a gente teve greves de enfermación, de ambulancias, greves descomunales, greves increíbles. Nuestro hermano mayor que era el sistema de salud de la Gran Bretaña, que inventaron el capitalismo. y también ellos, el National Gen Service, bueno, el capitalismo está llevando con ellos al National Gen Service. Y en ese marco, el complejo médico industrial transnacionalizado no es de vuelta y volta a Vaxbani. West Allen decía en determinado momento, si se conseguir ver las oportunidades de negocio que puede tener en una región del mundo, donde ellos acreditan que la salud es un derecho. y se imaginan, vean la fuerza de esta frase, se empurras la estatalización comprando para ellos o que ellos están venden crescendo e expandindo o mercado. Ao mesmo tempo, também a gente tem que ver o papel do Estado, o rol do Estado regulador, quer dizer que quando a gente fala de SUS, a gente não está falando do sistema público da saúde do Brasil, estamos falando de uma regra do jogo para tentar ordenar tudo isso junto. Então as forças do mercado e as forças transnacionalizadas e as forças da capacidade de regulamentação do Estado está em tensão permanente. Mas essa tensão se dá no marco, por favor, seguinte de outro problema, que é onde está a complicidade de base. Então a gente encontra uma predominância, numa frase de Carlos Matos, uma ideia muito interessante, que é a complicidade de base está no multi-emprego. A complicidade de base está em que as mesmas pessoas trabalham no setor público e no setor privado da Seguridade Social. E essas pessoas não são nem boas nem más. Elas têm a obrigação, pelo seu próprio benefício, de manter em certo grau uma harmonia da tensão à relação entre os três subseptores. Quer dizer que... A seguinte, por favor. A seguinte, a próxima. Quer dizer que a complicidade de base está fundamentalmente em que a gente está regulando e transformando na gente de venta aqueles trabalhadores profissionais de saúde dos nossos países, que trabalham em multi-emprego, tentando harmonizar toda essa situação. Seguinte, por favor. Agora, eu acho que nós, e a gente... Eu digo agora também porque eu estou dirigindo uma maestria, e se a gente conseguir pensar a maestria nesse momento, eu tenho a sensação de que depois do dilúvio, a gente poderia falar, eu tenho a sensação de que a gente quer continuar ensinando saúde pública como se fosse, digamos, começou o Novo Testamento, mas a gente continua ensinando com a Bíblia, com o Antigo Testamento. Eu vou sinalar e vou continuar a sinalizar a pandemia do volta de tudo, e nem a gente está teorizando isso. Nem a gente mesmo consegue teorizar. E o capitalismo está em desespero para mostrar que não aconteceu nada. E vocês vão ver, inclusive, na conferência, como vai desaparecer a pandemia dos debates da população. A operação mediática é de fazer desaparecer a pandemia, como se nunca tivesse acontecido. Mas imaginem vocês que é o seguinte, nós temos 6,8 milhões de mortos no total registrados. Provavelmente, realmente, seja muito mais que o dobro, mas ao menos 6,8 milhões de mortos, das quais um sexto ocorreram nos Estados Unidos. O país que mais gasta por habitantes em saúde. A gente poderia dizer que foi um fracasso do sistema de saúde norte-americano. Sim e não, ao mesmo tempo. Sim, porque, evidentemente, foi um fracasso nos termos do impacto da proteção da população. E não, porque os 75% daqueles que faleceram têm sido população econômica não ativa, quer dizer, passivos, com o qual tem melhorado muito as finanças das empresas de seguro privado. Mas nos Estados Unidos, graças aos 75% das pessoas que faleceram, com o qual a gente tem muita suspeita que nem na Europa, nem nos Estados Unidos, eles quiseram combater seriamente o Covid e evitar essas mortes que têm ocorrido. Casualmente, naqueles países do G7, numa proporção descomunada. Seguinte, por favor. Agora, bom, aqui está a gente, né? Aqui estamos nós, seguramente, depois da Arca de Noé, reunidos aqui nesse espaço, felizes, seguramente vacinados, né? Seguramente com o nosso genoma modificado, a gente poderia falar. Pelo menos a população argentina, 2,6 vacinas por habitante. Então, a nova espécie que a gente está, reunindo hoje aqui, entre outras coisas, a gente pode falar, as vacinas, além de todas as estirpes, as chinas, russas, norte-americanas, sim, e estamos aqui sobrevivendo da pandemia. O que acontece? A gente se dá de novo em pequeno, que a gente tem vivido depois de 200 anos. Seguinte, por favor. E o que é isso? Vamos ver. E o capitalismo, sim, na frente. O capitalismo atrativista produz os desastres. A pela de urgência para o capitalismo cognitivo, para produzir dispositivos de remédio, as vacinas, os patenta depois. Se patenta e depois, então, seguinte, por favor. A caparra e o vende para você ao preço do ligo ou de monopólio, com umas ganâncias extraordinárias, um lucro impressionante. Seguinte, por favor. Então, fica muito claro de que, se a gente já tinha teorizado antes a utilidade que o capitalismo faz, o auge do capitalismo, do desastre, muito bem. Agora a gente vê, não tão somente, eu permito postular, que o capitalismo tem ganhado com essa crise. Apesar das perdas do ano 2000, da parálise que a enfermidade tem produzido, não tem ninguém que goste de recordar isso, de lembrar disso, mas eu gostaria, eu me permito de tirar essa hipótese para investigadores, de que essa ganhança extraordinária, que está extraordinária a guerra da Ucrânia, que não tem a desconexão, não está desconectada, não é que chegaram agora as sete pragas do Egito, senão que está tudo conectado entre eles. As catástrofes que a gente está vivendo nesse momento, está tudo conectado entre si. E eu falo, Bruno Latour, não é que a pandemia chegou para suspender a nossa preocupação com o câmbio climático, senão que forma parte da mudança climática. Seguinte, por favor. E vocês podem olhar como a gente se encontra, porque a partir da prédica da atenção primária, a gente podia dizer, tem dedicado 40 anos para isso, eu não vou ligar nem um minuto, mas também utilizaram a atenção primária para destruir a capacidade dos hospitais. E sobre a base do aumento das doenças crônicas, é supor agora que as camas de hospital não eram mais necessárias. Vocês podem olhar em vermelho e em gris, está então entre 80 e 2018, 2018 apenas saía um pouco antes da pandemia, como foram mobilizados em todos os países da Europa, e como ficam mexidas as camas por habitante dos nossos países beberes. A gente poderia dizer assim, os do seguro em amarelo e dos outros, então, estilo nacional de reservas em gris. Todos abaixaram dramaticamente as camas por habitante. Desculpem que eu fale dessa maneira, sim, mas a pandemia encontrou a Europa com as calças baixas, né? Eu não sei se a metáfora funciona para português, sim, mas por aí. Vejamos também o que acontece, então, com os países ocidentais e os países do leste da Europa. Exatamente a mesma coisa. Quer dizer que os países da Europa do leste, vocês podem olhar ali, quer dizer, desde que eles formavam parte da URSS, começaram a baixar a quantidade de camas por habitante, e os ocidentais, claro, também. Então, esse é o mundo europeu que recebeu a pandemia. Seguinte, por favor. E aqui a gente consegue ver a capacidade das camas de hospital para cada 100 mil habitantes. E eu, se for, vou me fazer uma permissão, eu lamento, mas eu não gosto de nada disso, lamento ter que dizer que, em algum senso, eu falo de um país privilegiado. Privilegiado porque, subitamente, faltam camas. Eu moro em um país da América Latina, junto com Cuba e com Uruguai, que tem a maior quantidade de camas de leitos por habitante. Não em mérito, mas é um estoque, né, que tem ficado de uma outra época, mas que, no caso da Argentina, a gente teve que reconstruir muito rapidamente. Seguinte, por favor. Aí vocês conseguem ver a relação de cama de leito por habitante. Depois eu vou explicar o que é o peronismo, que pode levar um seminário inteiro, uns 20 minutos, né. Vocês olhem, olhem que, em 1960, qual era a relação de cama por habitante que a Argentina tinha? Quase seis por mil. E vocês olhem, depois, na década perdida, como a gente chegou a quase embaixo de três por mil. E também, todo o esforço que tem sido feito, depois da recuperação, nesse milênio, para recuperar, então, a quantidade de leitos, o que permitiu, de alguma maneira, enfrentar de uma outra maneira. E a gente fala com orgulho de que nenhum argentino, nenhuma pessoa que morou na Argentina, faltou um leito durante a pandemia. Mas também a gente tem que falar que a água chegou ao pescoço, né. A água chegou ao nariz, né, na altura do nosso nariz. Seguinte, por favor. Muito bem. Eu tenho que mencionar brevemente a província de Buenos Aires, que eu venho de lá. A província de Buenos Aires é a maior província da Argentina. Se fosse um país, seria do tamanho, duas vezes, então, dobro do tamanho do Uruguai, em superfície. E quase a mesma população do Chile. Dezoito milhões de habitantes. Chile já tem dezenove. Então, a gente poderia falar que é um país dentro de outro país. E essa província, então, além de tudo, seguinte valor, tem uma enorme infraestrutura pública. São dezoito milhões de habitantes e oitenta e quatro hospitais provinciais. Duzentos hospitais municipais de menor complexidade e dois mil centros de saúde. Eu não sei a comparação exata, mas imagino que é muito como Minas Gerais, mais ou menos, ou São Paulo. E gestionar tudo isso é como gestionar um país. E aqui a gente tem alguma coisa que é a favor. A seguinte, muito importante de sinalizar. Se eu começo a falar da reforma, provavelmente a gente não tenha uma escrita, um projeto de reforma para apresentar com orgulho aqui. E, no entanto, eu poderia agregar alguma coisa que acho muito importante, que para nós, na pandemia, não tem sido motivo de parar a incidência para a reforma do sistema de saúde, mas se não que foi uma enorme oportunidade. Definitivamente, no setor público, quebrou com as barreiras do equilíbrio público-privado na Argentina, que vinha muito claramente da mão da privatização. E a gente poderia fazer literalmente falando, a pandemia na Argentina enfrentou o setor público. A epidemia na província de Buenos Aires tem sido enfrentada pelo setor público quase, diria, sozinho. E eu poderia dizer mais, se não colapsou o setor privado, foi porque o setor público manteve em pé, porque a gente não tinha seguro que as leitos iriam alcançar para poder enfrentar a pandemia. E, no entanto, aqui o que a gente consegue ver é que alguma coisa que tem a ver com a recuperação dos últimos anos, depois da década perdida, a gente foi recuperando a linha de bandeira. E isso significa primeiro instrumento para enfrentar a pandemia, chegar em avião. E esses aviões tiveram que fazer uma tremenda volta da China com os insumos para que não fossem pirateados, porque o país do G7 estava roubando os aviões com insumos e roubando barcos com insumos. Houve que gerar uma rota específica para a gente ter os insumos. Vejam a seguinte, por favor. As proporções, a gente pode falar que a gente veio trazer navios. E quer dizer que a província de Buenos Aires, gostaria de dizer que hoje tem governo, hoje é um economista, cuja tese de doutorado em economia da saúde, que se chama Axel Kicillof, e que, além disso, todo o que pode ser um ministério, que está na província de Buenos Aires, a gente esteve no último período da Cristina Fernandes de Kirchner, que foi, como vocês sabem, vamos falar assim da teoria de campo e teoria de tensões. A gente poderia ver a tensão, a tensão não tanto, que tentaram assassinar ela. Se alguém pensa que é uma brincadeira de criança, intentaram assassinar ela. É um tema que foi meio assim, não se falou muito, não somente judicializar a problema dela, mas assassinar-la. A bala não tem saído, tem gente que acha que o esposo parou a bala, parece que tem alguma coisa mítica e mágica no setor popular, mas fundamentalmente o real é que vocês podem olhar esse navio desde a China, o primeiro que chegou, tem sido mais de oito, trouxe mais de 1.700.000 barris e 4 milhões de luvas, as máscaras, perdão, as máscaras e depois luvas, também de 180.000 de máscaras especiais, NH, para o trabalho. E foi assim, então, que todos os insumos que têm sido utilizados no público e no privado têm sido trazidos pelo Estado, e todas as vacinas têm sido trazidas pelo Estado. Na província de Buenos Aires, norte da escola de governo, a gente foi mais de 20.000 vacinadores eventuais, desde o primeiro até o último, cidadão da Argentina, da província, têm sido vacinados da mão do setor privado. Tem gente que pela primeira vez tem contato e fala privado, setor público, 100% se vacinou no setor público. E teve gente que pela primeira vez, ah, isso aqui é o público? Ah, isso aqui é o setor público? Depois, geopoliticamente, a gente poderia discutir qual foi o impacto das vacinas russas e chinas nesse jogo, mas é para outra discussão, outro momento. Seguinte, por favor. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado. Posso ver o palestrante? É, muitas gracias. Antes de passar para o nosso palestrante, eu vou anunciar com muita alegria, né, a presença da doutora Josimar Rivas Quinter, vice-ministra de redes de saúde ambulatorial da Venezuela. Obrigado. Obrigado. A doutora Nuri Salgado, coordenadora de bacteriologia ambulatorial também da Venezuela. Da Guiânia, doutora Vichua Mar... Doutor Vichua Marradeu, diretor-geral do Ministério da Saúde da Guiânia. Obrigado. Bem-vindo ao nosso encontro. E doutora... Doutor Nail Humã, consultor da OPAS da Goiânia. Agora com você, Luiz Eugênio. Obrigado. Presidente da Federação Mundial de Saúde Pública. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos pelo convite. Vou dar uma palavra breve também para que possamos ter o debate. A primeira coisa que eu queria ressaltar, acho que o Mário mencionou, é que não esqueçamos que vivemos, continuamos vivendo numa profunda crise sanitária. O Brasil e o mundo vivem ainda. E não é só a Covid, que continua sendo causa importante de morte, de adoecimento e morte, mas é o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, o aumento da violência. Então, a famosa tripla carga de doenças que continua afetando profundamente as pessoas. E a Covid tem sido, passou por o mesmo ciclo que passaram outras pandemias, de uma primeira reação de pânico e depois uma reação de negligência, de tentativa de esquecimento, como o Mário chamou a atenção. Isso é muito claro nas discussões que estão ocorrendo nesse momento, já há um ano, em relação ao novo tratado pandêmico ou acordo pandêmico. Claramente, é uma discussão que começa com bastante mobilização e que vai se esvaziando. O painel, o órgão intergovernamental de negociação em relação a esse tratado pandêmico, passa claramente por um esvaziamento e o texto, as versões que se sucedem são cada vez menos importantes. Por exemplo, a questão dos direitos humanos, da equidade, que estava muito presente na retórica, passa a diminuir. Não se aborda nada sobre crise climática, sabendo que a pandemia é fruto, é uma expressão dessa crise climática. Se fala apenas, nada sobre determinantes dessa pandemia, apenas como se as vacinas e os remédios e alguma distribuição mais equitativa, através de mecanismos, como o COVAX, etc., poderia ser suficiente para enfrentar. Então, precisamos reforçar, ter claro que a crise sanitária é profunda e se associa com a crise climática, se associa com a crise política, e eu diria também com a crise de projetos de sociedade, com a crise que tem uma dimensão ética-moral da maior importância, e eu vou comentar um pouco mais a seguir. O segundo ponto precisa estar muito claro, acho que todos nós aqui sabemos disso, que essa crise não afeta igualmente a todos. Essa crise, essa múltipla crise, essa policrise, atinge de forma desigual os diferentes segmentos da população, com maior sofrimento nas populações em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos as desigualdades na mortalidade, os dados, o Mário comentou isso nos Estados Unidos, em todos os países, as pessoas que morreram foram as pessoas mais pobres, do ponto de vista econômico, foram as pessoas negras, foram as pessoas imigrantes, foram as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, mas também com desigualdades na prevalência da infecção, do acometimento das doenças crônicas, e no acesso ao serviço de saúde. Obviamente que essas iniquidades sociais, essas iniquidades de saúde, são reflexos, são reflexos das iniquidades, das iniquidades sociais que nós vivemos. E essas iniquidades sociais, a gente sabe, são frutos, são produtos de um modelo de desenvolvimento econômico, que é concentrador de renda, que é predador do meio ambiente, e que é moralmente niilista. Isso queria chamar a atenção, o... O... Alô? O Hayek, ao elaborar as suas teorias do neoliberalismo, deixou muito claro que era um projeto de mercado imoral que estava em jogo. Não era apenas um mercado de privatização, de fortalecer o mercado. Mas era também fazer, no âmbito dos valores, a modificação, a substituição dos valores relativos à comunidade, à solidariedade, para os valores do individualismo, os valores da moral cristã, colonizadora, eurocêntrica, que ele considerava o auge, o ápice do desenvolvimento humano. Então, nós vemos, nesse último período, um forte avanço da concentração de riqueza. Na última década, 1% da população mais... 1% mais rico da população mundial tinha metade de toda a riqueza criada no mundo. Em 2020, isso chegou a 2 terços. A crise climática com a poluição, as doenças infecciosas parasitárias, os efeitos das secas e das enchentes, a poluição é hoje responsável por mais de 90% das doenças respiratórias. 90% da população mundial respiram o ar abaixo dos padrões de qualidade. 7 milhões de mortes de pessoas com menos de 70 anos causadas pela poluição ambiental. Do ponto de vista moral, não há outros valores que não do êxito material. Não há ética fora dos interesses econômicos. Com isso, cresce o niilismo, cresce o vale-tudo. E, em consequência, rompe-se qualquer laço de empatia, qualquer sentido de solidariedade, perde-se a base ética de sustentação de qualquer sistema de proteção social. Esse modelo excludente, predador, niilista, mobiliza, isso é importante, parece o que a gente pode chamar, entre aspas, de perdedores sociais, que se torna o público alvo do fascismo, da extrema direita. A gente sabe que Trump foi eleito nos Estados Unidos pelos homens brancos empobrecidos que perderam os empregos com a exportação da indústria automobilística, o Detroit que virou o cinturão enferrujado para os países do chamado Terceiro Mundo. Esse público é que vai votar no Trump. Isso se passa, em certa medida, também no Brasil. O Karl Polanyi, ao estudar a emergência do fascismo nos anos 30, ainda antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, identificou esse mesmo fenômeno. O liberalismo de então, ou da década de 20, que leva à profunda crise, com a chamada crise de 29, é que faz nascer o fascismo naquele momento. Então, podemos dizer, isso, de certo modo, se repete depois das décadas de neoliberalismo, do fracasso do neoliberalismo, expandindo a pobreza e as desigualdades, é o neoliberalismo que faz nascer o neofascismo. Como o liberalismo da primeira metade do século XX, fez nascer o fascismo dos anos 30, dos anos 40, que levou à Segunda Guerra Mundial, e a todo tipo de destruição que a gente conhece. Por isso, para enfrentar esse desafio, a primeira tarefa que nós temos como militantes da reforma sanitária, do Sistema Único de Saúde no Brasil, do direito à saúde em toda a América Latina, em todo o mundo, é fortalecer a democracia, com a participação social. Nada melhor do que um momento como esse, da 17ª Conferência, para reafirmar a importância da participação social. De uma participação social requalificada, eu diria requalificada no sentido de expandir o diálogo de saberes, o diálogo entre as diferentes comunidades, a chamada ecologia dos saberes, o que se faz com as populações, com as suas diferenças, a construção de consensos e de projetos que permitam avançar a luta pelo direito à saúde. Portanto, é preciso, de um lado, uma construção de uma frente ampla para derrotar o fascismo, mas associar a essa frente ampla o desenho de um novo projeto de sociedade capaz de mobilizar todas as forças progressistas, democráticas e socialistas. E aí, me parece que o grande desafio é sabermos articular a agenda pelo reconhecimento, pelo respeito às diferenças. Estão aí os movimentos negros, feministas, da população LGBTQIA+, dos ribeirinhos, da juventude, de diversos movimentos que exigem e precisam do reconhecimento dos seus direitos, aliar essa pauta com a pauta da redistribuição, com a pauta da igualdade social, com a superar tanto as injustiças culturais como as injustiças econômicas, para usar a formulação da Nancy Fraser. Hoje temos experiências bastante positivas de avanço nas pautas identitárias, mas temos perdido a possibilidade de articular essa luta importante com a luta pela igualdade social. Temos utilizado metáforas, inclusive no campo progressistas, que dificultam essa articulação. Na minha atuação na Federação Mundial, falamos muito de norte global contra sul global. Ora, essa metáfora, como toda metáfora, revela algumas coisas, mas esconde muitas outras. Essa, em particular, esconde o fato de que no sul nós temos classes dominantes que são opressoras e exploradoras, como no norte nós temos segmentos majoritários da população que são explorados e oprimidos por suas próprias elites nacionais. Então, não se trata do norte contra o sul, se trata, e isso é preciso tomar, se trata de classes capitalistas dominantes contra os explorados e oprimidos da população trabalhadora. e isso precisa ser relembrado, isso precisa ser reafirmado, está na raiz do movimento da reforma sanitária brasileira, mas, de certo modo, se encontra hoje enfraquecido diante de uma conjuntura em que a pauta do nihilismo, a pauta do vale-tudo, a pauta dos valores conservadores tem assumido o protagonismo. Tivemos riscos, inclusive, na última eleição de 2022, nós vimos isso. O debate, a extrema-direita avançou à medida em que conseguiu pautar o debate eleitoral em cima dos valores de comportamento, dos valores conservadores, apesar de toda a crise econômica que estávamos vivendo, que favoreceria o crescimento da oposição, no caso, representado pelo campo progressista, por Lula, e em determinado momento, esse debate foi invertido. do Ciro Nogueira, então, ministro, chegou a comemorar o fato de terem conseguido inverter a pauta da discussão. Então, precisamos ter muito cuidado para não repetir o que tem acontecido, o que aconteceu recentemente no Chile, depois de uma constituição, de um projeto de constituição extremamente progressista, temos tido a perda no referendo e a eleição de uma nova constituinte de corte extremamente conservador. Então, essa capacidade de articular a pauta identitária com a pauta pela igualdade social é um desafio que tem sido enfrentado. Temos experiências, a Internacional Progressiva, o Yanis Vakfares e outros, têm trabalhado no esforço de construção de um novo projeto de sociedade, a própria Nancy Fraser, como já mencionei, que articula. E isso, eu acho que o Brasil, a América Latina, pela sua experiência de resistência nessas últimas décadas, a neoliberalismo, pelas suas experiências da chamada onda rosa, tem condições de contribuir com reflexões e a partir da experiência prática para a articulação desse novo projeto. Então, precisamos desenvolver uma frente pela democracia que barre o fascismo, mas que avance na construção de um novo projeto de sociedade, um novo modelo de desenvolvimento sustentável e promotor da igualdade. precisamos lembrar que o SUS é parte de um projeto de proteção social, não é apenas a saúde, a proteção do trabalho e do emprego, da assistência e da previdência social precisa estar articulada. No caso do setor de saúde, especificamente, nós temos um desafio de integrar a saúde a esse modelo de desenvolvimento, ao projeto de desenvolvimento. A saúde não é apenas o setor de serviços de saúde específicos, de cuidar da saúde, é também um vetor de desenvolvimento. A regionalização da saúde é uma estratégia fundamental que a gente precisa avançar. Fico até preocupado quando ouço saudosistas da municipalização no nosso debate atual, mas, de todo modo, a gente sabe que o avanço da regionalização da saúde não se faz apenas no setor da saúde. Se não tivermos projeto de desenvolvimento regional que articula as diversas dimensões da economia, não vamos ter regiões de saúde, apesar de noas, de nobres, de pactos, de decretos, é preciso avançar nessa integração da saúde enquanto parte desse modelo de desenvolvimento. Para combater as iniquidades de saúde, outro ponto fundamental, precisamos de campanhas, e são bem-vindas as campanhas que estão sendo retomadas, mas é preciso universalizar o acesso, promovendo, desenvolvendo as ações de promoção de saúde. É preciso mudar o modelo de atenção, superar o modelo de atenção que predomina ainda, apesar dos 30 anos do SUS, dos 35 anos já, do SUS, que é o modelo de atenção biomédica. Avançar na ideia da integralidade da atenção, da construção das redes integrais de atenção coordenadas pela atenção primária, com a política de pessoal. Temos um grande desafio, o SUS deve ainda à sociedade brasileira, à população brasileira, uma política de pessoal. Houve tentativas importantes, a NOB-RH, etc. mas ainda não foram efetivas na construção. E temos agora um ataque, vocês viram, o STF decidiu contra o pleito histórico da categoria da enfermagem das 30 horas, que o piso se aplica às 44 horas. Isso é um retrocesso, isso é uma vitória do setor privado, que está contratando as enfermeiras. E a gente, para manifestar nessa 17ª conferência, o forte apoio à luta da categoria da enfermagem, contra esse tipo de retrocesso. É preciso também investir, ter muito cuidado. Há, em curso, eu acho, a inteligência artificial já está tendo e terá um impacto enorme na transformação do sistema de saúde. E nós precisamos saber regular. O maior avanço que nós temos até hoje, saiu recentemente, o Parlamento Europeu aprovou uma regulamentação para a inteligência artificial na Europa, que é importante. É um avanço, não há dúvida, no sentido que exige transparência. Mas é insuficiente, porque a pesquisa, além de transparência, tem explicabilidade. A gente não pode comprar caixa preta. A inteligência artificial, os códigos fontes têm que estar abertos e explicados. O diagnóstico de câncer de pele hoje, a máquina faz muito melhor do que qualquer médico, desde que seja uma pessoa branca. Porque o algoritmo que vai permitir fazer o diagnóstico preciso do câncer de pele, que está lá embutido nos códigos, são de imagens de câncer em pessoas brancas. Se isso não ficar claro, nós vamos estar comprando no Brasil softwares para fazer diagnóstico de câncer que não serve para a nossa população, que é fortemente, uma forte participação da população negra. Então, é preciso abrir os algoritmos para que a gente democratize o acesso à tecnologia. Finalmente, é preciso publicizar. É preciso publicizar o sistema de saúde. E aqui eu queria chamar a atenção que publicizar não significa estatizar. Nós temos um Estado burguês, capitalista. A gente precisa fortalecer a participação da comunidade. É menos mercado e mais comunidade. O Estado precisa ser publicizado ele mesmo. Ele mesmo. Então, a gente tem agentes comunitários que passaram, deixaram de ser comunitários e passaram a ser agentes estatais. A gente precisa voltar ao fortalecimento da democracia de base, das unidades de saúde, para que os profissionais de saúde sejam responsáveis, sejam, tenham que responder à comunidade que eles servem, não ao vereador que vai lá e indica o gerente sem nenhum vínculo com aquela comunidade, sem nenhum respeito por aquela comunidade. Enfim, por último, o grande desafio do financiamento. O grande desafio do financiamento que a gente sabe só será resolvido com a mudança no modelo de atenção. Não vamos buscar mais recursos para o sistema único de saúde ou para qualquer sistema para botar no sistema de atenção à saúde que só sustenta o complexo médico-industrial que só produz tecnologias voltadas para sintomáticas que criam independência. Vocês lembram todos de um CEO de uma grande farmacêutica que quando foi descoberta a vacina contra a Covid ficou preocupado com o fato da dose única ser suficiente. Imagine, se acaba a pandemia com a dose única, toda essa infraestrutura que eu construí aqui. A gente sabe que o desenvolvimento científico-tecnológico é orientado pelos interesses do complexo médico-industrial e só se investe em pesquisa que vai gerar medicamentos ou vacinas que criem independência. Os anticorpos monoclonais é um grande exemplo. Não cura o câncer, mas mantém a pessoa viva, melhora até a qualidade. As pessoas ficam sempre dependentes desse. É possível desenvolver tecnologias, orientar o desenvolvimento científico-tecnológico para produzir tecnologias que sejam promotoras de saúde, que sejam efetivamente preventivas de doenças e que levem à cura dessas doenças. Então é preciso redirecionar o investimento para que o financiamento da saúde se torne sustentável, para que não inviabilize os sistemas de saúde que a gente não pode chegar como os Estados Unidos se estima mais alguns 20 anos chegar a 20% do seu PIB gastos com atenção médica hospitalar. Enfim, são muitos desafios, mas eu acredito que os momentos de crise são momentos também de transformação. O famoso ideograma chinês de que a crise é também um momento de oportunidade. E quero dizer a perspectiva que as grandes, que as elites, que as classes dominantes colocam mundialmente, não não têm capacidade de mobilizar a população. Nós temos um momento de crise tão grave com ameaças à própria sobrevivência não só da espécie humana, da vida na Terra, que essa sensação de emergência que é muito forte, inclusive nos jovens, como nós estamos vendo, da crise, a greve do clima que eles fazem toda semana, que pode ser uma oportunidade desde que sejamos capazes de apresentar um projeto que aglutine. Os povos, a luta, a resistência está aí. Nós vimos durante a pandemia no Brasil, a Frente pela Vida expressou isso, vimos o movimento nas favelas, as comunidades indígenas, o povo não está parado, o povo está resistindo, o que nós precisamos é de um projeto que seja capaz de unificar as diversas lutas que estão fragmentadas, a resistência a essa barbárie que está se instalando no país e no mundo e com isso consigamos dar um passo na direção da solidariedade, da igualdade e da liberdade. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Eugênio. Excelente. Aliás, ambos. gostaria agora de passar e avisar também uma mudança aqui da nossa programação, que nós, seguindo aí a orientação da coordenação do trabalho, nós vamos fazer essa mesa encerra, a outra já inicia e faremos a conversa depois das duas mesas. Ok? orientação recebida da coordenação estou cumprindo. Agora vamos passar para Carolina Teteleboim, que conheci ontem, maravilhosa, pesquisadora da Universidade Autônoma do México. Bom, buenos dias. Bom, bom dia a todos e todas uma vez mais. Eu vou ser muito breve porque eu acredito que o interessante é que o nosso debate coletivo aconteça. Bom, eu vou estar aqui justamente com vocês de acordo com os nossos colegas também conferencista e vamos fazer somente algumas menções de algumas preocupações que a partir da minha posição na academia e também comprometida politicamente eu tenho. Bom, não existe dúvida que a preocupação é fundamental e eu acredito que nós temos essa preocupação na saúde nós sabemos que tem uma disputa entre o setor público e o privado. Eu acredito que a emergência do governo, dos governos atuais já para poder recuperar esse estado efetivamente tem muitos fatores não somente por ser um estado vertical mas também pelas experiências que tem históricas e que é um estado que pela sua vez por sua vez tem que incorporar determinada dimensão na articulação com os territórios e também com as comunidades. No entanto, esse processo necessariamente tem que fazer de acordo com o fortalecimento do estado quer dizer depois de 40 anos de uma profunda debilidade de profundas perdas dos recursos das perdas também das instituições também da perda do que seriam as capacidades de poder criar recursos humanos para a sociedade por quê? Porque houve um crescimento muito importante de estruturas que estão em uma mensagem que saiu diria eu do nada da educação privada e que no caso por exemplo do México é muito importante mas eu diria que como nós dizíamos ontem tem uma estrutura pública que tem que ser fundamental e ainda uma estrutura pública que seja universitária forte mas que também foi profundamente invadida pelas ideias neoliberais então hoje pensando também sobre as decisões que são tomadas sobre saúde sobre educação nós temos segmentos muito importantes das camadas médias que estão dentro desse processo de transformação e isso significa que nós temos dimensões que temos que trabalhá-las e como nós trabalhamos a partir da educação para podermos fortalecer esses valores do que são falados aqui de como nós fazemos para politizar para poder politizar a formação em termos de poder entregar os elementos cívicos eu vou chamar assim que são fundamentais para que possamos entender que as profissões elas não são para servir aos indivíduos mas sim para servir à sociedade isso era o que acontecia antes como por exemplo no caso do Chile de forma muito importante de poder formar profissionais na educação pública para um serviço público como foi o serviço nacional da saúde neste caso nós temos aí algo que está totalmente definido mas nós temos aí um grande problema porque temos que formar profissionais que não tem uma identidade pública e que não entendem o problema social que além disso quando eles chegam à educação superior o estado em que chega pelo menos no caso do México na nossa universidade é o seguinte os jovens os jovenzinhos aqueles que começam com os sete anos desde os sete anos estudando eles não entendem o país que está eles não compreendem realmente porque eles são sujeitos das redes sociais ou seja nós temos um mundo com muita artificialidade e que trata de um mercado que passa a cumprir somente o interesse do mercado então então nós temos com licença obrigada bom nós temos uma grande tarefa para cumprir no campo da educação e não somente no campo da educação universitária mas também na educação em todos os seus níveis em termos de como nós podemos construir sujeitos sociais mas que esteja no sentido de de uma responsabilidade coletiva de uma construção de articulações para poder em todos os níveis produzirem eu diria politizar também no sentido verdadeiro porque os sujeitos com a compreensão do seu papel na sociedade além dos elementos técnicos e pedagógicos e etc que são os que seriam os níveis habituais e em termos da formação na área da saúde também é o mesmo ou seja nós temos aí profissionais da saúde que são que lutam por por suas respectivas reivindicações mas que não obtêm uma dimensão total do dilema ou seja dos problemas que são enfrentados na área da saúde e isso também tem a ver diretamente com uma insistência ou seja são profissionais que surgiram durante quatro décadas de formação de pensamento neoliberal de um pensamento igualista um pensamento de mercado e isso significou uma profunda fragilização ou fragilidade dessa força de trabalho e não obstante as lutas que nós vemos no meu ponto de vista são muito importantes mas não conseguem retomar essa preocupação sobre o destino das políticas das políticas de forma geral das políticas de saúde também da orientação do modelo de atendimento e etc e ainda eu diria que nós não conseguimos ainda que as organizações elas sejam exatamente aquelas que podem trazer 100% de uma generalização para a geração então nós temos aí elementos fundamentais para uma luta e eu vejo aí o sindicato da nossa própria universidade como ter surgido como sindicatos de lutas independente disso hoje em dia muitas vezes são escravos dessas lutas desses conflitos de interesses internos e individuais e com perdas de muito sentido absoluto dessas grandes lutas que pertencem a eles e também eu gostaria de me referir brevemente a alguns temas que é o tema da operação ou seja da operação e da gestão porque também foram escravizadas no marco de toda essa discussão geral e estão influenciadas já desde tão cedo para um ambiente totalmente como o caso da OPAS que inclusive teve uma participação importante de poder trazer uma reinterpretação da saúde em grandes linhas desta modernização neoliberal e neste sentido eu acho que também no nível de universitários eu acho que isso como as instituições também de ciência e tecnologia que elas regem de alguma forma o desenvolvimento de investigações etc. no nosso país também foram muitas vezes escravas de poderem colocar e impor lógicas de poder trazer alguns níveis de habilitação para os níveis privados para poderem avaliar as lógicas de avaliação do trabalho científico que muitas vezes perderam a sua capacidade de criação e também o compromisso porque o que é exigido é que você tenha muitos documentos muitos papers que estejam indexados que muitas comunidades muitas leis muitos grupos de interesses muitas muitos interesses majoritários da população e além disso tem uma rapidez de produção porque na realidade significou uma uma transformação do objetivo da ciência que é uma mudança muito grande dos paradigmas científicos também de forma que por outro lado nós temos que trabalhar nessa área de forma muito importante mas também a gestão da saúde ou seja essa gestão ela está associada a tempo e movimento ou seja tem que estar bem estabelecido com esse nível meritocrata com esse reconhecimento e conhecimento que pesa muito para poder trazer uma rede de relação que não seja complicada das equipes e dos grupos e também dos hospitais com essas políticas desde lá do nível mais elevado para poder trazer uma premiação àqueles que podem cumprir mais e melhor do que outros ou seja são vários elementos uma série de elementos que nós temos que voltar à gestão do público para outro nível outro tipo e finalmente eu gostaria de me referir a um tema que eu acho que é mais geral da saúde mas o que eu vejo é que por exemplo os projetos projetos nacionais de transformação tem grande resistência e a resistência as resistências na verdade são desde já os interesses que são muitas vezes afetados seriamente ou seja as brechas as lacunas da direita e os seus respectivos empregados que muitas vezes foram deixados de lado para que o capital diretamente o governe ou seja caso viesse ou talvez o administrador como foi o caso do Fox no caso do México que foi o diretor da Coca-Cola que ele se transformou em presidente da república ou seja nós temos aí uma perda de sentido também nessa direita e que que atualmente está sendo superada inclusive pelo pelo próprio nível de outra direita porque perdeu também o sentido então era substituída por uma outra força que é muito mais temível do que a anterior mas dentro dessas lutas contra esses novos desses novos governos para poderem conseguir em caso de participação generalizada e transformações nós também eu acho que parece que temos aí um dilema que se vê muito claramente no âmbito da saúde que são temas muito complicados para as comunidades transformadoras que tem a ver com a questão do extrativismo por exemplo como pode conceber o tema do extrativismo de forma que seria ou erradicá-lo ou através de um governo que faça dele mesmo os seus bens ou os seus grandes bens nacionais podendo recuperá-los para uma base com essa base poder fazer essa distribuição então um tema que para certos setores é inaceitável ou seja porque nós temos muitos vieses e esse é um tema que inclusive nós temos que discutir de forma muito ampla na próxima mesa de discussão em Buenos Aires porque nós temos que fazer essa articulação e eu digo isso me apego a essa ideia que temos que estabelecer redes de comunicação para poder fortalecer esses lados esses laços também porque eles têm que ser mais aprofundados porque tem que ter parlamentos que apoiem de fato essas transformações e muitas vezes ao contrário então nós às vezes ganhamos o governo mas nós temos o parlamento que está contra então nós temos que muitas vezes fazer com que os projetos sejam aprovados por quê? porque temos uma comunidade uma comunidade social que ainda está resistindo para entender que as transformações elas não são imediatamente os problemas que são diretos mas que comprometem projetos muito mais amplos e isso isso não não conseguimos não trabalhamos ainda não conseguimos articular esse relacionamento político dentro de grupos muito mais amplos que foram afetados pelos interesses pelos interesses do capital e que ainda nós estamos expressados nessas alianças portanto são movimentos sociais muito mais progressistas então nós temos dificuldades de articulação nesses projetos comuns e ainda nós estamos nessa necessidade de poder construir o próprio projeto para poder articular e não vê-lo dentro de um nível de relações muito mais globais que possam permitir esse acesso a um de cima na verdade de baixo para cima também para esses governos progressistas que possam de fato portanto incorporar esses interesses e enquanto isso ainda não aconteça a transformação ela vai se postergando então é muito importante na minha opinião que as transformações elas passem muito mais rápido e que seja de baixo para cima em um nível absoluto que sejam fundamentais para que rapidamente elas sejam passadas para uma incorporação de interesses dentro dos projetos nacionais bom muito obrigado obrigado caro agora vamos passar em São Díglio querido Díglio é Salvador Prado que é pesquisador da Universidade Nacional de José Paz e também da Alames eu gostaria de me reivindicar como militante da mesa eu posso fazer isso histórico nosso querido companheiro Díglio não esperava esse aplauso não eu nem esperava esse aplauso mas claro nós valorizamos também o trabalho dos nossos intelectuais eu me sinto muito orgulhoso de poder pertencer a um movimento como a Lame que tem intelectuais como Mário Nandes Mário também Robler Mário Testa todos se chamam Mário e sim só eu que sou de Higlio exato bom Carolina mas os militantes são importantes porque o colega disse mais comunidade e o militante sabe ou pelo menos tenta compreender o que os intelectuais dizem e também se preocupa com aquilo que acontece na comunidade é fácil dizer negro ou bicha como muitos dizem ou aquele presidiário mas você tem que militar para chegar a esses lugares com essas ideias então eu me deparo da seguinte forma valorizar obviamente o militante ele valoriza exatamente o que acontece nessa reunião da OPAS inclusive eu agradeço pela oportunidade desta organização irmã de Alames nós somos Alames de SEBS também tão potentes e tão solidários tão companheiros e bom nós valorizamos exatamente esse fator de podermos estar aqui é é eu acredito que a gravidade da coisa da situação foi exposta que o mundo está realmente atravessando mas portanto eu acredito que há uma grande luta à frente muito à frente porque seria para todos os militantes para todos os intelectuais para todos os trabalhadores para todos os companheiros que foram prejudicados e companheiras prejudicadas pelo Estado por uma quantidade de coisas mas eu gostaria de trazer uma realidade trazendo um gigante que era muito forte e ele cortava a cabeça de todas as pessoas que estavam ali passando no seu território então ele lutava ele era como Hércules recuperava a força toda vez que ele tocava na terra toda vez que ele tocava na terra cada vez que ele colocava ali as pernas na terra esse gigante então se tornava poderoso e a mesma coisa aconteceu e eu proponho isso ok bom mas na Argentina em questões de luta nós sabemos que a luta é intensa e no Congresso nós vamos encontrar um tema muito interessante eu acho que Mário Roble explicou muito bem esse tema e eu participo em algo que faz parte da fragmentação do sistema da saúde na Argentina que é vocês sabem nós temos o sistema mais fragmentado mais impossível eu acredito contra 160 obras sociais e uma administrada pelo seu sindicato de trabalhadores um setor do estado que Mário realmente caracterizou na província de Buenos Aires que é muito forte mas eu poderia dizer o mesmo em cada em cada província porque a OPAS começa um trabalho de descentralização depois do golpe de estado de 55 que está em pleno exercício digamos da base do estado federal e além disso passa a criar obras sociais provinciais inclusive eu trabalho em uma delas na província de Buenos Aires com 2 milhões e meio de associados 26 sindicatos e 26 trabalhadores e as suas famílias e etc etc mas com a pandemia na pandemia na verdade a IOMA a obra social colapsou porque não conseguiu trabalhar junto com o estado e também com os sindicatos então colapsou porque no caso da província não houve tragédia nos bairros provis não houve em Bruna não houve nenhum tipo de saqueamento nos supermercados por quê? porque nós conseguimos trabalhar com o estado também com os sindicatos com os movimentos sociais e isso foi o que nós gostaríamos de destacar como muito forte no sentido da proposta do Mário de não ficar dando voltas ou de repente verificar a página que aconteceu e que registrou a pandemia portanto eu gostaria também de falar do nosso companheiro Espinosa que pode muito bem explicar o projeto Kélia porque ou talvez nós podemos mencionar que vimos num papel naqueles caminhões de freezers com muitos cadáveres vejam isso são algumas intervenções e a minha intervenção eu gostaria de centralizá-la na parte de poder falar sobre o convite ao congresso da associação latino-americana 17º de saúde coletiva que ocorrerá em Buenos Aires entre 17 e 21 de julho tá exatamente com 20 dias mais ou menos e será na faculdade de ciências sociais da universidade de Buenos Aires e será também provavelmente um pouco desorganizado nós com com o Juan nós fazemos assim uma organização como se fosse um casamento mas nós queremos que sejamos bem o nível de estar à vontade ou seja uma grande assembleia com muitas ideias fortes para que possamos recuperar de fácil as nossas ideias que já levam muitos anos os nossos colegas como José Garcia Juan José Garcia nosso colega né mas bem vamos trabalhar com alianças com movimentos de saúde dos povos nós vamos trabalhar também com alianças com o nosso poderoso grupo de trabalho da saúde de claxos que que está dirigindo está sendo dirigida pela nossa colega aqui e enfim com os nossos médicos generalistas e com os hospitais com as organizações com os profissionais e variedades especialmente eu gostaria de dizer que com os movimentos sociais e esperamos isso muito o congresso vai ser dividido de segunda e terça como um pré-congresso e depois nós teremos reuniões de cinco redes temáticas que nós pensamos que temos que recuperar para poder falar sobre a LAMIS para trazer uma sinergia com esse movimento das explicações da medicina social e da saúde coletiva especialmente por exemplo a rede Dansoft que foi fundada no nível da nossa Ana da nossa conferência sanitária não é isso Ana? aqui em Brasília isso e que eu espero que estejam os nossos movimentos ali presentes para poder se aproximar para que o Estado e a força inclusive desse projeto estejam vinculados aqui também nós temos o colega o José Leandro está aqui também para qualquer tipo de necessidade de perguntas se precisarem sobre essa reunião mas nós também teremos a reunião da nossa poderosa rede de gênero que está dirigida por Sol Bernardes de Cuba e todos esses temas pela nossa querida Sara também do México Sara Fernandes ok tudo isso e a rede da saúde mental onde nós também temos aí uma história então pensamos em revitalizar a rede de sistemas de saúde de serviço da saúde que nós esperamos muito pelos nossos colegas o nosso colega colombiano do grupo do Claxo e da rede de medicamentos sim vocês sabem que na Argentina nós gastamos 10 pontos do PIB mas 3 são para medicamentos medicamentos que às vezes são de 2 milhões e 100 mil dólares que ninguém muitas vezes não lembram nem tem a ideia do custo efetivo disso e então nós precisamos recuperar essa energia das nossas redes das reuniões de estudantes vai haver também reuniões de enfermeiras de pesquisadores investigadores vejam nós teremos também visitas as experiências voltando àquele tema de Heráclis então nós teremos experiências locais assentamentos populares infraestrutura em cidades pequenas onde nós também temos bons desempenhos durante a pandemia nós também temos uma experiência de um espaço que estamos voltando para falar sobre vários bairros que nós temos aí manicômios mulheres com 40 anos então vejam nós teremos muitos temas e também vamos ter uma experiência muito importante é Mário sobre uma das carreiras de medicina que nós abrimos com uma grade curricular totalmente inovadora claro depois explicamos Antiflexner que é um bairro humilde e que está em José Cotillo Paz José Paz e que nós vamos a legendária ou seja uma escola Ferrari que também estaremos para essa nessa escola que inclusive nós tivemos uma colega da saúde pública que estavam ali e que vocês vão ver que é muito interessante também vai ter uma colega que é uma diretora de Alam e que estamos recuperando essa experiência cubana então vocês acham parece que eles estão recuperando vacina e que não foi ruim então durante essa pandemia com a qualidade dos turistas que tiveram então nós aprenderemos muito com eles então nós vamos ter aí muitas questões nas reuniões e a conferência Juan César Garcia no tradicional início das atividades de Alames nós transformamos também em socialistas haverá mesa que participarão Vitor Pentea Saves e vocês sabem que eles estiveram no início que ele é aquele que mostrou que a genética não é necessariamente para para os negócios mas que pode ser também para os direitos humanos a nossa colega também Alicia Storquina queridíssima conhecida e o nosso colega também Mário Robler que está aqui também nós teremos também a presença que vai trazer muitas reflexões bom sempre estarão representando 167 trabalhos científicos que nós vamos escutar também neste mesmo evento e não é pouco hein e bom nós fizemos mesas também o congresso de Alame serve para poder ganharmos muitos inimigos nós não teremos a mesa tão correta como parece mas vocês sabem né depois eu acredito que nós teremos que fazer o que é bom entre nós mas nós temos aí os poderosos né mas nós teremos que ser bons entre nós e eu acredito que a ideia que teremos eixos da pandemia que serão discutidos também mas também tem o tema de endemia porque nosso colega e nosso colega também Fábio falou e Jaime também que quer dizer que não é epidemia ou seja de um vírus respiratório é muito mais muito mais e aí temos aí formações capitalismo relações de forças do mundo e a segunda parte o segundo ponto que eu acho que nós temos que colocar aí a geopolítica porque me ensinaram que isso também estaria um pouco envolvido então seria uma reconfiguração do mundo nós temos uma guerra aí na Ucrânia e isso foi destacado por um colega nosso que se chama esqueci como é que é Hattin Horthy o turco Hattin e que ele explicará dentro de um curso ele é da parte de jornalismo e que fala e explicamos também a ele que ele é turco e ele sabe muito bem né então então este né a gente ri mas realmente o mundo está mudando então nós temos aí Euroásia e Ucrânia e também os senhores com aqueles botões que tem para uma bomba atômica uma vez mais estar na concentração antes que o Colombo chegasse a essa terra onde nasceu a rebeldia latino-americana onde tem tantos problemas e tantas coisas nos causaram né então bom o que eu gostaria de mencionar é que sim o turco tem nível acadêmico ainda que ele seja jornalista eu aviso a vocês né mas vocês sabem nós vamos analisar um pouco da questão da reconfiguração do mundo e sobretudo eu gostaria de dizer que nós temos um livro de Vicente Navarro que nós temos que tratar das nossas visões nós temos que revisar rever as nossas lutas então aqui nós estamos fazendo o que eu gostaria que fosse considerado esse congresso como um processo um processo que será muito importante e que além disso talvez se temos sorte o congresso também seja um ponto importante nisto que estamos procurando de poder gerar essa sinergia com OPAS também com a federação mundial e bom enfim eu inclusive estou de acordo com a política de uma frente ampla né isso que você chama que frente única que é muito similar ao que nós tivemos aí enfrentado nesse trabalho do atentado que aconteceu com a Cristina que inclusive foi tratado pelo nosso colega bom mas a palavra seria como nós conseguiremos uma sinergia sincronia sinergia mesmo como nós conseguiremos então gerar processos que seja ganha-ganha que nos permita intervir definitivamente então nós estamos discutindo esse tema que é um tema da intervenção que é o que nós podemos fazer bom gostaria também de parabenizar e agradecer agradecer e agradecer eu não sei se eu passei os meus 20 minutos mas eu preferiria não demorar muito sabendo que nós temos aí nossos colegas e queremos convidá-los para o nosso congresso também mas nós podemos também pensar o seguinte que Anteu foi morto por Hércules e ele pegou aqui pelo cabelo e cortou a cabeça dele mas veja esses laboratórios nós conhecemos os preços e os custos às vezes não conhecemos talvez conheceremos se somos sábios e hábeis politicamente para poder pegá-lo pelo cabelo e cortar a cabeça e para deixar de explorar os nossos povos e é isso fim obrigado obrigado Díglio e encerramos essa magnífica mesa com tantos desafios e com tantas sincronias para gerarmos a sinergia para estarmos cada vez mais juntos nessa nossa Latinoamérica fazendo essa grande enfrentamento ao ultra neoliberalismo global obrigada a todas e a todos e seria injusto vir sem agradecer a tantos intelectuais brasileiros e falar também sobre Sérgio Aruca que nos deu a oportunidade de conhecê-lo e gostaria de agradecer também então vamos passar para outra mesa chamar aqui a Conceição Resende que vai ser a moderadora da próxima mesa Conceição que vai ser a moderadora de conhecê-lo que vai ser a moderadora de conhecê-lo